Oi gente, aqui é a Mari Coutinho e você está assistindo ao canal Coutinho E eu acho que essa foi a minha introdução que eu já falei na minha vida porque minha língua Como começar um vídeo, com certeza não é assim E como vocês viram aí no título do vídeo, pronto, agora eu me empolguei Porque hoje a gente vai falar de Karina Risse aqui nesse canal Quem aí estava com saudade da Karina? Eu, por exemplo, estava muito, tanto que eu enchi lá o direct da Veros, né? Da editora Veros perguntando, meu filho, cadê Karina? Que Karina? Pra quem não sabe, Karina Risse é a minha autora favorita brasileira Autora de Perdida, autora de Procura-se-o-marido, autora de... Qual foi o que eu li recentemente? A moça me encomenda o trio Cassani que todo mundo é aí apaixonado Pelo amor de Deus, olha, na minha seleção, Nicolas, eu te amo, mas é assim, ó Ian, Marcos, Leon e o Nick O Nick disputa avidamente o posto contra, né? O Leon aqui no terceiro lugar, mas no final a gente ama todo mundo, sabe? É aquele conjunto de amor, o coração de mãe, minha gente, sempre cabe mais E Diários do Vampiro me ensinou, você pode amar mais de um, você pode amar os dois Nesse caso, os quatro E bem, alguns que estão chegando agora não sabem Oi, bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Mariana Coutinho E eu sou meio que cadela da Karina Risse Bem, não, talvez eu seja totalmente cadela da Karina Risse Algumas, muitas pessoas conhecem, me conhecem lá no Instagram Vieram lá pro meu Instagram Se você ainda não está sei de qual é, ó Tá aqui as redes sociais Sempre vou deixar porque eu produzo conteúdo só pra lá, tá? Videozinhos literários legais Que eu acho que você aí vai curtir E há muito tempo eu trago, como sempre, aqui Os livros da Karina Sempre que ela fala alguma coisa Sempre que ela lança alguma coisa Estão aqui no canal Vai ter um monte de card aqui pra vocês verem E se vocês não quiserem também esperar o card Vai ter link na descrição de todos os livros da Karina Que eu já li até o momento Que eu acho que foram praticamente todos Menos aquele conto que ela tem em conjunto com outras pessoas Com outros atores Mas está aqui todos os links que eu tenho pra você E oi, se você voltou pro meu canal Pra ouvir mais sobre a Karina Risse Porque sim, já dei a entender o que é que rolou É só de sério que não tem a latona da dente Que eu só me toquei de limpar agora Mas é que a Karina tava pra lançar um livro novo O último livro que ela lançou foi Amor Sob Encomenda Foi esse daqui que conta a história da Mel e do Nick Que é o terceiro Cassane, assim, dizendo Que a gente meio que conhece Porque tem o Max, que é o primeiro Depois vem o livro do Marcos Que é a mentira perfeita E daí ela lançou Amor Sob Encomenda Que é o livro do Nick e da Mel E daí que o último livro que ela tava pra lançar Era Perdida 6 Eu acredito que eu já falei sobre esse livro Aqui no canal, nesse caso Eu falei sobre a menção desse livro Que Perdida 6 é o final de uma saga O final de uma história incrível Que a Karina começou a escrever há 11 anos Sim, minha gente Perdida faz 11 anos Inclusive, tudo que vocês vão ver aqui É um resumão da live que rolou Dia 29 lá no canal da Galera Record Porque a Vero, se você não sabe, é da Galera Record E eu trago o resumão do que aconteceu nessa live Justamente pra falar finalmente sobre Perdida 6 Então, se você aí quer assistir esse resumão Depois que eu fiz essa introdução bastante longa E meio doida, né É só continuar assistindo ao vídeo Bem, se você ficou Paz e Cristo, te amo Mas é o seguinte, gente Dia 29 teve uma live com a Karina Com a editora Verus Eu vou chamar Verus Porque é mais girada da Verus Do que da Galera Record Apesar do que é tudo uma só, né É isso aí E lá ela contou finalmente sobre Perdida 6 Que houve um atraso Porque, se eu não me engano Perdida 6 era pra ser lançado Final do ano passado E já com os problemas da pandemia Não acabou sendo lançado Aí eles colocaram uma nova data Que seria pra o início desse ano Mas, novamente, não tivemos Perdida 6 E só na live a gente descobriu o porquê Segundo a própria Karina Risse Não foi por conta da pandemia Foi por conta dela E isso eu até que imaginei Porque, se eu não me engano Foi a moça me encomenda mesmo Que houve um atraso E ela mesmo disse Na época que foi Gente, eu só quero lançar Quando o livro tiver, assim Gostoso E muito bom pra mim E eu acho isso Extremamente importante Porque, assim A Karina Risse Ela sempre teve um compromisso Mas, primeiro com ela mesma Depois, para com os leitores Não é que ela vai fazer Que nem a Lee De Sharon É bom você tacar foda Assim tudo E dizer O final é esse que eu quero E, tipo, não A Karina Risse Eu acredito que ela seja O meio termo É o que eu enxergo nela, sabe Ela quer ter um livro Bom pra entregar Mas que os leitores Vão gostar Do tipo Eu acho que a organização De cenas dela Ela pensa de um jeito E se não tá legal Ela vai lá Escreve Ela trabalha mais E eu acho isso Bacana Muito importante Porque demonstra ainda mais A dedicação do autor, né Para com a sua obra Eu tenho que parar dessa mania De falar para com E se eu assistindo Diva Depressão Que elas ficam falando tudo errado E soltando essas frases assim E você pega dessa mania Antes de falar um pouquinho Sobre o plot Eu queria também dar Mais informações Que ela soltou Que eu achei isso Bastante interessante Pra trazer aqui pra vocês É que, por exemplo Esse foi o livro Mais difícil até então Dela escrever Dentro da saga Ela diz que Tanto o primeiro Quanto esse sexto Foram difíceis Mas talvez esse sexto Porque ele é o final De uma série Eu chamo saga na verdade Mas de uma série Que conta a história Da Sofia e do Ian A Sofia era uma garota Se não me engano De 2010 Que ela tinha toda essa vida Que a gente tem agora De computador e tecnologia E ela foi mandada Para o passado Pra viver o tempo Realmente que ela precisava viver E encontrar o amor Da vida dela Algumas pessoas até Se referem muito A Outlander Né Que faz essa comparação Só que a Outlander Tem volta Esse não é tão volta assim não Sabe E é bem diferente A história É bem interessante Gente Eu aqui ó Apaixonada por romance Por conta de Karina Rice E vocês sabem né A essa altura pelo menos Devem saber Eu sou a louca da fantasia Sabe-se que o livro Vai ter mais ou menos Isso foi uma das perguntas Que eu fiquei tipo assim Batendo minha cara no teclado Pra ela responder E eu acho que o marido dela Viu a minha loucura Porque eu tava em caps look Lá doida E depois muita gente Começou assim No meu mutirão Que eu fiz Que obviamente Eu queria saber Quantas páginas ia ter Né Perdida 6 E Perdida 6 Vai ter mais ou menos Uns umas 600 páginas Pelo menos Ela jogou isso pra roda E eu estou Terrivelmente ansiosa Porque pra final Gente Eu quero que o final Seja uma bíblia Sabe o final de Tronos de vidro Que é Império da Tempestade Se eu não me engano Ele é isso daqui Ele é um game Of tronos da vida E quando você vai Encerrar uma saga É assim que eu gosto Eu gosto de tumulto Eu gosto de várias cenas Nem que seja pra gente Ficar tipo Eu não quero que acabe Mas ao mesmo tempo Você tá emocionada Porque a sua história final Tá tendo um fim Que merece Pelo menos Algumas né Os plotes Que ela já soltou Em outras lives Lá atrás Foi que é o seguinte O Ian Parece que ele vai Se desentender um pouquinho Com a Sofia Eles já vão estar Casados há 20 anos Gente 20 anos Então até as filhinhas Dele Que são duas Que é a Marina E a Ana Lu Assim como a gente chama Já vão estar adultas Então elas vão passar Por tudo aquilo Que a Elisa Provavelmente teve que passar Aquela história De 1800 e bolinhas Em questão da sociedade Em questão do casamento E tem uma mãe moderna Que é a Sofia Que veio do futuro né Mas obviamente Eu acho que vai ter Aquelas impasses De casamento Como a Karina disse Briga sempre tem Mas vai ter o retorno Dos dois Mas ela deixou assim Por alto que o Ian Fez alguma coisa Que a gente vai ficar Meio assim Com ele sabe Meio preso Eu fiz Karina não estraga O meu crush Que nunca foi estragado Até o momento Que eu nunca tive Nada contra Foi o primeiro personagem Que eu acho que eu não tive Nada contra Sabe assim Já escrito Que eu me apaixonei Pelo amor de Deus Eu estou ansiosa Por esse plot Mas ao mesmo tempo Com medo Com Na mão A Karina também Deixou claro Que vai ter personagens Antigos Nesse livro Então a gente vai ver Provavelmente a Valentina E o Leon Porque quem não sabe O final do outro livro Que eu acho que é Desencantada Que é o livro da Valentina A gente tem um plot Muito ali naquele final Muito e que envolve O Leon De certa forma E a Sofia E também a Valentina Que deixou todo mundo Chocado De que isso No chão Menina Eu fiquei E agora Jesus Como que diabo Isso foi acontecer Nem eu estou entendendo nada Então eu espero Que ela traga esses dois Para que isso seja explicado E eu acho que vai ser Muito foda Sim A gente vai ter Alexandra Gente Quando ela falou Que a gente ia ter Alexandra Muita gente Assim Deu surto Deu surto No chat Quem for lá Assistir a live De uma hora Vai ver isso E todo mundo Ai meu Deus Alexander Não sei o que lá Não sei o que lá Eu com certeza Desenvolvi uma teoria Quando ela falou isso Sobre a aparição dele Só que é uma teoria Muito doida Viu Vou deixar ela lá Para o final Mas já aqui Solta um spoiler Que é uma coisa Muito doida Que veio na minha cabeça E assim Ao mesmo tempo Que eu acho Que pode acontecer Ao mesmo tempo Eu acho Que vai ser impossível De isso acontecer Porque assim Surto A gente também sabe Que uma das filhas Do Ian e da Sofia Que eu se não me engano É a Marina Que é a mais velha Vai estar noiva Só que ela não gosta Muito assim Do noivo dela E ela vai acabar Se apaixonando Por uma pessoa Que esteve sempre perto dela E eu tenho outra teoria Sobre isso Mas talvez seja Uma teoria mais concreta Mais verídica Quem sabe aqui né Mas a confusão Vai ser dada Quando a irmã dela Vai se apaixonar Que a Ana Lu Vai se apaixonar Se eu não me engano Ou é pelo noivo Da Marina Ou é pelo crush Essa parte eu fiquei Meio perdida Mas tem as lives aí Também para vocês conferirem Mas já dá para perceber A confusão que vai ser Será que vai ter irmã Dando um tapa Na cara da outra irmã Assim não estou aqui Semeando a discórdia Mas talvez esteja Pá Deus Vamos ficar aí Não aguardo também disso Mas ansiosa E já falando aqui Das irmãs Clark Que é a Marina E a Ana Lu A Karina disse que Tanto essa dupla Quanto o Samuel Que é aquele menininho Lembra que a Elisa E o Lucas Pegaram para criar Principalmente a Elisa Porque ele passava maus tratos E daí ela pegou Para criar com o Lucas Adotaram ele Parece que esse trio junto Vai trazer questões importantes E assim mais profundas Dentro do livro Questionamentos Que vão fazer com que A gente reflita Sabe Mais sérios Ela deixou isso claro E mais uma vez A cabeça de Mariana Estava desenvolvendo Teoria sobre esse plot Assim A Karina dá spoiler Mas é o mesmo Tipo a Karina Não dá spoiler Para a gente pensar muito não Sabe É sobre isso Está tão ansiosa também Para ver o bebê Da Elisa Porque a gente acabou Com o livro da Elisa Que eu esqueci o nome agora E ele está bem aqui Eu vou ler Prometida A gente acabou com a Elisa Grávida Ou não Ah não Não foi no da Elisa Não Foi no da Valentina Foi desencantada Que a Elisa estava grávida Do Lucas E acabou aí Então vamos ver Esse kid também grande Como é que ele vai ser E para finalizar Com algumas informações Também interessante Para vocês Antes de eu ir para as teorias É que assim A Karina disse Que perdida A série Perdida Mudou a vida dela Ela pensou no final Inclusive desse livro Do Perdida 6 Que finalmente Aqui tem capa Estava esperando esse momento E eu só estava falando Perdida 6 Mas tem capa e título Que é Indomada Que vai ser o livro Da Ana Lu Da Sofia Assim dizendo E da Marina Tem capa Ela foi lançada No mesmo dia da live Então está aqui E ela pensou no final Enquanto estava Em um hotel Com o marido dela Que é o Adriano Inclusive Adriano Paz de Cristo Para você Estamos aqui Porque eu sei Que foi você Que viu ali Minha pergunta espalmada De quantas páginas O livro tinha E você só mandou Um bilhetinho assim Para a Karina Karina Olha Lê aí Que essa louca aqui Ela está flodando o chat Pelo amor de Deus A gente tem que calar Essa menina Oi E voltando Quando ela pensou No final Ela começou a chorar E a chorar E a chorar E assim Eu entendo Eu entendo perfeitamente É a história de uma vida É a história de 11 anos Escritos E você vê que Quando a Karina fala Sobre os livros dela Ela é muito empolgada Você vê que ela é muito Apaixonada Pelo que ela faz Não tirando assim O mérito dos outros autores Mas tem autores Que vão falar sobre os livros Então são assim Ah minha filha Se eu escrever um livro E eu vou Dito aqui Feito Eu vou surtar Vou começar com essa teoria do final Que assim Ao meu ver Ciente de que tudo pode acontecer Mas ao mesmo tempo Tudo isso que eu estou pensando Pode não vir acontecer Por isso que eu coloco aqui Como teoria É que sei lá Me deu na cabeça Que parte deles Inicialmente parte deles Poderiam ir para o futuro Tipo Parece que a Marina Não é a Ana Lu que quer cursar medicina Algo assim E a gente sabe que as garotas Naquela época Ainda não faziam faculdade Só os homens iam para a faculdade E eu fiquei Gente Será que a Ana Lu Ou a Marina Porque eu não lembro qual é né Vai conseguir esse tipo de feito Será que ela vai lutar E ela vai aprender Por exemplo Com o Lucas Talvez Mas será que ela poderia ir lá Para o futuro Com o Alexander Porque o Alexander tem ligação Se eu não me engano Que é com a Ana Lu E eu vou fazer Gente Gente Será que ela pode ir para o futuro E depois voltar E a outra teoria Que eu desenvolvo Será que o Alexander Vai ficar com a Ana Lu Eu acho que é a Ana Lu Gente É a Ana Lu Né Jaqueline Né Jaqueline Jaqueline Minha assessora Jaqueline Diz no ponto aqui Porque a Alexander É atemporal Né Alexander parece um deus grego Ali que vive Numa forma temporal Mas ele é uma fada madrinha Todo mundo Ama Alexander Dumbledore A minha mais outra teoria Era sobre o Samuel E a Marina É que eu acho Que o amigo Que a Marina Vai estar interessado Que não é o noivo dela Porque ela vai passar A não gostar do noivo Vai se interessar por outra pessoa Seja o Samuel E eu fiquei muito feliz por isso Porque eles cresceram juntos E a gente sempre viu A Marina sendo fofinha E a Ana Lu sendo fofinha Com o Samuel Então espero muito Que isso aconteça E a outra teoria Além de que eu falei Eu acho que eu Queria muito também ver A Sofia escrevendo cartas Talvez para a Marina A Marina verdadeira do futuro Porque ela nomeou A primeira filha dela Em homenagem A melhor amiga dela Lá do futuro Que é a Marina E eu esperava a Sofia Escrevendo um livro Para a Marina Contando toda a história dela Do que ela passou Com o Ian De 20 anos de casado Com as filhas E tal E sabe Ia ser muito incrível Ela contando a história Da vida da Ai gente Eu vou tudo chorar Vem agora de novo Mas controla A Marina Respira Tudo entupido Cheio de sinusite Eu vou soltar aqui a bomba Que a Karina Risse Disse que talvez Tenhamos filmes Sim Nesse plural A gente sabe Que o filme de perdida Há muito tempo Foi jogado na roda Mas pouco desenvolvido Ia ter até uma escolha De atores Por um momento Só que todo mundo Vem em cima Porque a escolha de atores Ia ser a Bruna Marquezine Na verdade a Sofia Muita gente fala Da Juliana Paiva Né Dessa daqui Inclusive tem um vídeo Meu e da Jaque Escolhendo o elenco Do filme perdida Pra você ver naquela época Quantos anos faz Ali já tinha um rumor E agora parece que Pode ir pra frente Mas a Karina Deu a entender Que vai ter outro filme Agora eu não sei Se é perdida já A continuação Ou se é sobre Outro livro dela Que vai ser adaptado Aí para as telonas Ou talvez Para as plataformas De stream Né Porque virou moda agora Série e filme Agora é tudo no stream Também porque o cinema Tá meio parado Né E isso também A gente tem que relevar Porque o cinema Tá parado Por conta da pandemia E dando tchau Para vocês Eu amo a parte Que ela falou Que a história inicial Da Sofia Não era ela se apaixonar Pelo Ian Mas Gente Bença a Deus A Sofia ainda Ser controlada Do jeito que ela foi Quando ela viu o Ian Né Porque se fosse outra Se fosse eu Não sei Não sei Não sei Mentira Eu sou uma garota Comportada de família Então é isso gente Um cheiro no cangoche De todos vocês A gente se vê no próximo vídeo Minhas redes sociais Estão aqui Gente Se você quiser me seguir Como eu já disse Tem conteúdo exclusivo Lá no Instagram Se você quiser também Se você quiser também me ajudar Estou tentando trazer vídeo Aqui toda semana Ainda não posso muito Por conta do outro trabalho Mas eu quero também muito Que o YouTube Se torne um trabalho Então só você pode me ajudar Fazendo isso acontecer Se inscrevendo no canal Dando aquele joinha Comentando E estando aqui Então é isso Um cheiro no cangoche De todos vocês Muito obrigada Por assistirem o vídeo Até aqui E a gente se vê No próximo Tchau Tchau